Não vai embora Não vai embora Nossas brigas são coisas passageiras Não vai jogar o nosso amor por terra Que há muito tempo vivo a esperar Trago no peito uma esperança De um dia quem sabe com você me casar Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai jogar o nosso amor por terra Que há muito tempo vivo a esperar Trago no peito uma esperança De um dia quem sabe com você me casar Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Obrigado.